Um memorial feito de moinhos de vento para lembrar as mortes associadas à Covid-19 em São Paulo. No Brasil, elas são já quase 600 mil. Para recordar e para ajudar quem não pôde despedir-se devido às restrições de movimentos durante o confinamento a fazer o luto. Nesse momento de pandemia, as pessoas precisam muito desse acolhimento, de entenderem a não despedida. Essa questão feriu muito mais as pessoas, o processo delas fica diferente, fica mais arrastado, a incompreensão é maior, bater de frente com a dor é mais difícil. Não são só 600 mil pessoas que se vão, morre muita gente junto, no caso emocionalmente falando. A ideia do catavento como um símbolo de esperança, de renovação, de novos ares, para a gente buscar coletivamente elaborar esse processo e renovar. Buscar uma renovação, preservando conosco o legado vivo dessas inumeráveis pessoas que se foram desse plano, mas que seguem conosco. Um relatório do Imperial College London dava conta de que cerca de metade dos óbitos em hospitais do Brasil poderiam ter sido evitados. Na sua origem estão as desigualdades em termos geográficos, já no período pré-pandemia, associadas à falta de capacidade do sistema de saúde.